A Bíblia é a sua vida em perigo ao ser atacada por Sara. A jovem que tempos antes foi detida após se fazer passar por irmã de Tiago, é libertada depois de um juiz responsável pelo seu processo considerar que ela tem de ser acompanhada psicologicamente. Com sede de justiça, a rapariga procura Beni para se vingar desta a ter separado de Tiago. Tudo porque foi ela quem a desmascarou depois de ter ido à instituição onde ela estava internada e perceber que a jovem sofre de esquizofrenia. Quando Benedita está sozinha no bar T, Sara aproxima-se dela, de mansinho, tira um saco de plástico do bolso e enfia-o na cabeça da rival, pronta para a sufocar. Pensavas que te safavas? Pergunta completamente descontrolada. Tiraste-me o Tiago, eu vou tirar-te tudo o que tens, ameaça. Ele é meu, ouviste. Meu, grita a ex-reclusa, imobilizado Benedita. O momento de loucura é interrompido pela chegada de Nelson, que ao ver Beni em sofrimento, atira Sara com violência para o chão. A vilã ainda pensa em atacar o PJ, mas este puxa da arma e aponta-a na sua direção. O que é isso? O que é isso? Apesar da arma Horizonte Apenas Apenas CFD Apenas 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 Maybe I could stay and not break your heart But don't forget, baby, I'm a wild card I love when you hold me But loving you is never enough And don't wait for me